Bom dia, que tal moda de viola para começar bem a quinta-feira? Você vai conhecer o mais novo trabalho do cantor e compositor Bilora, que se apresenta hoje na capital. O artista do Vale do Mucuri promete uma mistura boa para animar a nossa manhã. E o programa destaca também uma campanha de prevenção do AVC, a principal causa de morte no Brasil. E tem mais. A Praça Afonso Arinos, em Belo Horizonte, cedia nesta sexta-feira o projeto ABRH na Praça, com o tema Qualificação Avança Brasil. O evento acontece simultaneamente em 12 capitais, com uma série de serviços prestados de graça à população. A repórter Patrícia Bastos tem as informações pra gente. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Mayra. Bom dia a todos. Esta é a terceira vez que Belo Horizonte recebe o evento. Este ano, o projeto pretende abordar a importância dos profissionais investirem nos estudos e se qualificarem melhor para conseguir bom posicionamento no mercado de trabalho. Ao meu lado, a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Virginia Guerra, que vai nos dar mais informações. Bom dia, Virginia. Quais serviços estarão disponíveis à população? Então, amanhã nós estaremos na Praça Afonso Arinos, de 9 às 17, disponibilizando uma série de palestras, orientações, como se portar numa entrevista, como preencher um currículo. E fazer todo um processo de orientação no sentido de que as pessoas busquem a formação, a qualificação, porque o mercado de trabalho está aquecido. Existem vagas, não é? Mas as pessoas, às vezes, não estão qualificadas. E qual que é a importância disso, não só para os profissionais, mas como para as empresas também? É, profissionais mais qualificados, eles com certeza vão atender mais às necessidades e agregar maior valor à empresa, não é? E para os profissionais também, muitas vezes as pessoas não sabem como buscar essa qualificação ou como se portar para uma entrevista de emprego. Então, a gente agrega valor nos dois sentidos, para as pessoas pessoalmente, na carreira, e também para a empresa. Qual é a expectativa de público para esse ano? Pois é, a ideia é que a gente consiga superar o quadro do ano passado. Nós atingimos 5 mil pessoas visitantes, né? E todo evento, como é gratuito, a gente acredita que realmente vai atender um grande número da população. Obrigada, Virgínia. Lembrando que o Avança Brasil será realizado na Praça Afonso Arenos, no centro de Belo Horizonte, de 9 da manhã às 5 da tarde. É com você, Mayra. Obrigada e eu volto com você daqui a pouco, hein? Bom, e segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 6 segundos uma pessoa morre em algum lugar do mundo vítima de um AVC. E no Brasil, o acidente vascular é o que mais mata. Uma campanha que quer alertar para os primeiros sintomas. No estúdio, o neurologista e incentivador do projeto, Gustavo Darre, é nosso convidado e explica tudo pra gente. Bom dia, Gustavo. Um prazer tê-lo aqui, porque é um tema que a gente precisa aprender mesmo. Mas antes da gente conversar, vamos ver qual vai ser a campanha que vai rodar aí na mídia? Claro. O AVC é a primeira causa de morte no Brasil. Reconhecer os seus sintomas é fácil. Fala enrolada, face torta e falta de força em um dos braços. Se você perceber uma dessas manifestações, procure o atendimento médico o mais rápido possível. O atendimento rápido pode salvar uma vida. E lembre-se, quanto mais ágil, maior a chance de evitar sequelas. Bacana, né? E a gente sabe que informação é o que as pessoas precisam para evitar um problema desse, ou pelo menos para minimizar, né? Agora vamos explicar. O que é um AVC? O AVC é quando um vaso que leva sangue para o cérebro, ele para de levar esse sangue ou porque ele entupiu ou porque ele rompeu. O cérebro é o órgão mais importante do corpo. Ele que armazena todos os nossos sentimentos, nossas memórias, nosso aprendizado, nossa vontade e que controla todo o nosso corpo. Então, se um vaso que leva sangue para uma área do cérebro, ele para de levar sangue, essa área morre e a gente tem uma perda de uma função cerebral. Que pode atingir o corpo, né? De alguma forma. E é extremamente incidente. É a maior causa de morte no Brasil. A maior causa de incapacidade funcional. A maior causa de aposentadoria precoce no país. Gera um impacto social e um impacto econômico muito grande. E o grande gargalo que a gente tem para mudar esse cenário é justamente a orientação populacional. As pessoas têm que entender melhor o que é o AVC, entender os fatores de risco, como prevenir e quais são os sinais e sintomas precoces. Um grande problema, e esse é o motivo dessa campanha, as pessoas começam a ter um sinal de um AVC num momento em que a gente poderia agir e às vezes reverter esse AVC, só que elas não pensam nisso. Elas pensam que estão tendo outra coisa. Porque às vezes o próprio paciente pode, se ele conhece, ele pode falar com um parente, olha, eu estou tendo um AVC, chama o SAMU. Exatamente. Ou então alguma pessoa que encontra alguém, que tem algum familiar ou algum amigo com um sintoma desse, ele aciona o serviço de urgência e se essa pessoa chegar a tempo no hospital, existem condutas, existem medidas técnicas que podem até reverter o quadro. Só que isso ainda está um pouco longe do leigo. Então a pessoa quando tem uma dor no peito, por exemplo, ela morre de medo de ter infarto. Mas se a boca começa a entortar, ela acha que é a friagem que bateu, se o braço adormece, ela acha que dormiu em cima do braço. Então, e essa campanha, esses três sinais, isso é uma técnica, chama técnica FAST. Quer dizer, vão reforçar esses sinais e o que a gente faz? Uma pessoa que tem, parece que a gente tem que fazer uma pergunta, fala uma frase pra mim, uma coisa assim, como é que é? Quando é que a gente levanta uma suspeita de um AVC? Como qualquer parte do cérebro pode ser acometida, os sintomas são muito variados. Mas a gente tem sintomas que são mais comuns. Pior dor de cabeça da vida, uma alteração de visão, uma alteração da fala, uma perda de movimento ou uma perda de sensibilidade de um lado do corpo, ou uma dificuldade pra andar súbito. Tudo súbito, o AVC é uma coisa súbita. Suspeitou disso? A gente usa essa ferramenta, essa técnica que você vai pedir pro paciente sorrir, você vai ver se a boca dele entorta pra um lado. Você vai pedir pra ele levantar os braços e ver se ele consegue sustentar os braços por 10 segundos sem um dos braços cair. E você vai pedir pra ele falar uma frase, por exemplo, eu gosto de Belo Horizonte, e ver se ele consegue falar essa frase adequadamente. Se qualquer um desses três, dessas três solicitações não for bem feita, se a boca entortar, se o braço cair ou se a fala foi enrolada, a chance de ser um AVC agudo é de quase 70%. E um desses sintomas já é suficiente? Um desses sintomas. Pra procurar ajuda. Isso, aí urgência. Ligar pro serviço de urgência e buscar esse atendimento mais adequado, porque tempo é cérebro. Esse conceito de que cada minuto a gente tá perdendo o cérebro e que é possível reverter, mudar um pouco o pensamento antigo, de que o derrame, que é o termo coloquial do AVC. Eu leio conhece como derrame, né? É algo que não tem o que ser feito, é uma catastrófica e acabou. A gente entender que é possível minimizar ou reverter, isso é muito importante. Existe uma idade específica pra se ter isso, mais característica ou não? A idade é um fator de risco. Então, quanto mais idosa a pessoa, maior a chance dela ter. Mas qualquer pessoa pode ter um AVC até o recém-nascido. Então, esses sintomas, a gente teve recentemente um paciente de 29 anos que teve um AVC e, graças a Deus, ele ficou sem sequela, porque a irmã informou ao audiólogo e percebeu que a fala dele tava enrolada. E aí, acionou o serviço de urgência rápido. Então, isso é importante em qualquer idade, especialmente nas pessoas mais idosas. Agora, pra gente encerrar, quais são, existem fatores de risco que podem levar a pessoa a ter esse AVC? Existem. Na verdade, eles são muito parecidos com os fatores de risco do infarto e que remetem pra uma qualidade de vida. Então, controle da pressão arterial, controle da glicose, em que for diabético, colesterol e triglicérides, não fumar em pótese nenhuma, controle do sedentarismo, fazer atividade física, controlar peso, evitar o excesso de álcool. E 20% dos AVCs, inclusive os mais graves, são causados por algumas arritmias cardíacas em que, às vezes, a pessoa não sente nada. Então, a prevenção, o acompanhamento preventivo, o exame periódico é importante pra evitar isso. E com relação às pessoas, assim, terem o AVC, esse de estresse do dia a dia, esse corre-corre, isso tem alguma coisa a ver ou sempre foi assim? Não, com certeza. O estresse mexe em todo o nosso metabolismo, altera a pressão, mexe na glicose. O estresse envelhece a gente como um todo, inclusive os nossos vasos. Muito importante qualidade de vida, né? Sempre. Gustavo, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos e parabéns pela iniciativa, viu? Muito obrigado. Bom, agora é hora de futebol. O Atlético segue firme na briga pela liderança do Brasileirão. Ontem venceu em casa o São Paulo. Beijo gol. Não faltou oportunidade para o galo marcar. Rogério Ceni até estava inspirado. Mas quando o Bernard cruzou, Leomar nos surpreendeu o goleiro. Foi o gol da vitória do Atlético sobre o São Paulo. Pois é, e o Cruzeiro não conseguiu evitar a terceira derrota consecutiva. Ontem à noite, em Florianópolis, o Figueirense venceu por 2 a 0. O primeiro gol de falta do zagueiro João Paulo e o segundo de cabeça marcado por Aluísio. Sem pontuar a três rodadas, o Cruzeiro segue na oitava colocação com 34 pontos. No domingo, o Cruzeiro vai enfrentar o Vasco e o Atlético vai jogar contra o Náutico. Os dois, às 4 horas da tarde. Bom, a gente só dá um gostinho, viu, gente? Porque a cobertura completa você confere ao meio-dia no Jornal Minas, primeira edição, com Raquel Capanema. Bom dia, Raquel. Bom dia, Maira. O que mais vocês estão preparando para a gente? Maira, vamos falar de fogo e de calor, porque a situação está crítica em várias regiões aqui do Estado. Para você ter uma ideia, a média de temperatura em setembro aqui em Minas é de 27 graus. Mas os meteorologistas já registraram uma média bem acima este ano, por volta dos 34. E isso contribui com as queimadas. Nossa equipe de reportagem trouxe um dado assustador. 98% dos incêndios florestais provocados aqui em Minas, eles são criminosos. A boa notícia é que, apesar disso tudo, o número de incêndios aqui no Estado mesmo, de janeiro a agosto, caiu 30% em relação ao mesmo período do ano passado. O que não quer dizer que a gente pode relaxar no combate às queimadas. A gente explica tudo isso no Jornal Minas ao meio-dia e também vamos trazer as notícias do dia, dessa quinta-feira, né? E também as notícias do interior, Maira. Então, muito obrigada. Bom dia, bom trabalho aí. Para nós todas. E vamos para um rápido intervalo. Na volta, a viola do cantor e compositor Bilora vai esquentar o programa. Ainda mais, né, gente? No Facebook tem CDs e um par de ingressos, dois pares de ingressos para você que quer entrar lá no Facebook e responder a pergunta. O que a moda de viola te faz lembrar? O resultado sai hoje, hein? Eu volto já.